O Simpsons é uma das séries mais longas da história, com mais de 600 episódios, e até hoje eles continuam criando mais capítulos. Acontece que ao longo do tempo, muitas pessoas perceberam semelhanças entre o que acontecia na série com os acontecimentos na vida real, chegando ao ponto de acreditarem que os Simpsons previam o futuro. De início, a ideia parece meio estúpida, mas se começarmos a analisar, é verdade que a série mostrou coisas que incrivelmente aconteceram. Entre essas previsões está a queda das Torres Gêmeas, a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, também tem aquele incidente onde o tigre atacou seus treinadores, fato que ocorreu anos depois de ser transmitido na série. A verdade é que a lista de supostas previsões feitas pelos Simpsons é bastante longa, mas entre todas essas profecias, há algumas bem interessantes falando sobre futebol, como por exemplo, a vitória da Alemanha contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Também foi mencionado nessa partida que o Brasil sofreria uma terrível derrota. E foi bem verdade que esta derrota marcou a história do futebol brasileiro. Além do mais, nesse episódio, um jogador brasileiro conhecido como El Divo sofreu uma falta, e ele finge estar muito lesionado. Já na realidade, na partida de quartas de final, o jogador brasileiro Neymar, muito semelhante a El Divo, sofreu uma lesão, que para muitos foi falso, já que em poucos dias, surpreendentemente, ele foi visto andando sem nenhum problema ou dor. Estes casos não foram os únicos previstos pelos Simpsons sobre futebol. Em 1997, a série supostamente previu quais seriam as equipes que iriam para a final na Copa do Mundo de 2018. Eis que no episódio 5 da nona temporada, chamada Família Cartucho, é mostrada como o final do campeonato, onde será decidido quem realmente é o melhor do mundo. A partida conta com duas equipes para a supremacia mundial, Portugal e México. E o mais legal é que os uniformes usados pelos times na animação são muito semelhantes aos usados pelas seleções da vida real. Também no início do episódio, aparece um jogador mexicano comemorando em uma jacuzzi com várias garotas. Para muitos, isso poderia ser uma referência à famosa festa celebrada por jogadores mexicanos antes da Copa do Mundo, onde mais de 30 garotas supostamente foram convidadas. Nesse capítulo, não se sabe quem vai ganhar o jogo, e os assistentes e torcedores se tornam violentos, começando a bater uns nos outros e destruir tudo. Bom, sabendo de tudo isso, vamos rever a realidade. Mas a questão é, seria possível que essas duas equipes se enfrentassem no final da Copa? Já que, de acordo com muitos especialistas, Portugal tem muitas chances de chegar ao final desse torneio. Uma vez que esta seleção, depois de um começo ruim, surpreendeu nas fases eliminatórias, e derrotou o anfitrião França na decisão, garantindo o primeiro troféu continental do país. Agora, por outro lado está o México, onde não se esperava muito, mas, incrivelmente, conquistou seu primeiro jogo histórico, derrotando uma das seleções mais poderosas do mundo, a Alemanha, com um placar de 1 a 0. Algo muito importante, já que venceram jogando muito bem. Este resultado pode garantir a classificação do México para a próxima rodada, já que as outras duas equipes adversárias não são tão fortes. Finalmente, já conhecemos a famosa previsão dos Simpsons para a Copa de 2018. Mas e você, tem algum palpite? Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.